Música Fala aí galera sobre o que está falando É máquina de acesso para mais um natural em nosso canal E como sempre com o novo padrão de qualidades com vídeos HD e Full HD Bom galera, e hoje vamos estar dando continuidade a nossa série Que é instalando e usando os principais aplicativos de bancos tradicionais e digitais Hoje a nossa aula é a número 3 E vamos falar sobre o aplicativo do Banco Santander Com o aplicativo Santander você acessa sua conta em qualquer lugar, em qualquer hora Tá bom? Com ele você tem acesso simplificado Usando apenas seu CPF e senha, sua internet banked Se você já estiver cadastrado aí, certo? Com ele você também faz pagamento de contas, boletos, coletor de código de barras Tá bom? Você faz transferência de conta Doc, TED também Você consulta seu saldo Consulta seu estado também Você pode ver as faturas do seu cartão Muito simples e muito prático Você pode fazer recarga de celular Que é uma opção inovada Você pode ter a opção também recarga programada Você programa ou recarga para o aplicativo fazer Descontando da sua conta Débito em conta Compartilhamento de comprovante por e-mail Pelo WhatsApp ou outro serviço de mensagem E acessando sua conta também Por meio da impressão digital com aparelhos compatíveis Tudo isso sem muito gastar da sua internet É claro que vai depender da sua operadora Então vamos entrar na nossa Play Store Vamos digitar Santander E tem aqui Santander Brasil Pra gente que está aqui no Brasil Vamos clicar aqui em instalar Vai aparecer o POP3 pra você Você clica em aceitar Para mim aqui não apareceu Automaticamente agora ele já está baixando E vai instalar para a gente Vamos aguardar mais um bocadinho Está sendo bem rápido aqui em instalação Vamos ver aqui As novidades Como eu falei para vocês Dá para fazer transferência Você pode acessar aí Através a sua conta Através usando seu CPF E a sua senha Né A internet banked Pronto Vamos clicar aqui em abrir Vamos dar um permitir Permitir Clica aqui em aceitar Notem né Vocês veem aqui É muito simples o aplicativo Clica aqui em aceitar Permitir Aí aqui ele vai estar dando a introduçãozinha Tá Clica aqui nesse coisa fechar Acessar novamente Vamos digitar O CPF que está cadastrado Na nossa conta corrente Tá bom Aqui você tem a opção de guardar CPF Tá Caso você queira Toda vez que você for abrir Seu aplicativo Ou sem você precisar Está digitando seu CPF toda hora Tá Lembrando que isso é uma segurança Caso você perder o seu celular Mas mesmo assim Mesmo você perder no seu aparelho Caso você perder Só é possível entrar Com uma senha Tá Aí vocês digitam a senha de vocês A senha de login Clica em entrar Tá Então é muito simples Muito prático aí Tá fazendo Essas transferências Aqui você vê Aqui a impressão digital Porque estamos gravando Aqui direto do Moto G5 Plus Ele tem É Impressão digital Vamos habilitar Se você não quiser Você pode habilitar Depois Tá Vamos habilitar Agora Isso fica bem mais prático Para não precisar Ter que digitar A senha Digital Habilitada Ok Entendi Aí aqui ele pergunta E de Santander Quer fazer pagamentos Transferências E muito mais Você pode estar Habilitando Gostaria de habilitar Esse dispositivo No caixa eletrônico Ou gostaria de habilitar Com meu outro dispositivo Já habilitado Tá Bom galera Isso aqui significa o que? Que você vai ter que ir No caixa eletrônico Do Santander Pode ser em qualquer agência Não precisa ser a sua agência Em qualquer agência Vocês vão lá E entram na sua conta Bota o cartão Uma coisa e tal E Aqui ele tem explicando Como é que você tem que fazer No caixa eletrônico Você vai acessar o menu Né Aí tem habilitar Celular para transição E habilitar celular Pronto Basta você acessar O seu aplicativo Você poderá fazer pagamento E E outras transferências a mais Tá Aí tem aqui Apenas Realizar apenas consulta Reabilitar Reabilitar apenas consulta Pronto Com isso Você não consegue fazer Nada a mais Né Nota que ele fica Desabilitado Até você ir A uma agência Né Uma 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 agência No caixa eletrônico E habilitar Tá Aqui no menu Você vê As notificações Tá bom Vamos esperar ele carregar Aqui não vai ter Nenhuma notificação Vamos voltar Aqui Aqui home Página inicial Conta corrente Você vê seu saldo Extrato Lançamento futuro Cartões Você consegue ver As faturas do seu cartão Pontosfera Gerar É O cartão de compra online Tá Solicitar Seu cartão Aí aqui você vê Pagamentos Na palma da mão Tá Bom Então vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Fala aí galera Vamos estar dando oportunidade A nossa série E como está instalando E utilizando os aplicativos Do banco Tradicionais E do banco Digitais Também E estamos aqui Na nossa terceira aula E vamos falar Sobre o banco Santander Tá bom Então vamos digitar Aqui no Google Santander Na primeira linha Que aparece Cdv.com.br Aqui vocês vão digitar O CPF Que estão cadastrados Na sua conta A gente vai fazer Alguns procedimentos Certo Para poder Estar habilitando Nosso celular Também Por aqui E acessando Nossa conta Também Depois de Esse dia Você vai digitar Um ok Então dá um enter Tá Ele vai carregar A página Na internet Baked Vamos esperar Aqui vamos Ele vai aparecer Aqui Módulo de proteção Santander Recomendando os downloads Do módulo Santander De proteção Do Santander Pois ele protege Você contra roubo De informações Protege a sua Estendida Para outros sites E vamos clicar Aqui em download Vamos fazer a instalação Desse complemento Aí Vamos clicar em sim Ele vai pedir Para que Ele vai fechar Aqui o navegador Certo Pronto Ele vai baixar O pacote Aqui E é muito simples Aqui não tem nenhum erro De procedimentos Tá Depois disso Depois que ele baixar Aqui Vamos fechar aqui O navegador Porque ele não vai conseguir Aliás Ele Ele já deu pau Aqui Pronto É importante Que fechamos Nosso navegador Para ele estar baixando O pacote De instalação E depois que termina Aqui a gente volta Tá Pronto Ele já apareceu Essa mensagem Aqui Já concluiu O download Ele vai pedir Para a gente instalar Vamos clicar aqui Em executar Ele vai fazer Agora a instalação Do programa Do complemento Vamos dar aqui Aceitar o termo Eu aceito O termo de licença Clica aqui Em aceitar Instalar No caso Aceita E clica ali Instalar E ele vai fazer Agora a instalação Tá Então a gente vai dar Mais um corte E daqui a pouco A gente volta Pronto pessoal Já terminou aqui A instalação Nosso terminal De proteção Para acessar A conta Do Santander Vamos clicar E finalizar Muito simples Muito prático Vocês podem ver A instalação Vamos abrir Que é nosso navegador Anônimo Vamos ver Se ele A gente já consegue Estar Acessando A nossa conta Vamos colocar Aqui Santander Pessoa física Pessoa física Ele vai aparecer Essa mensagem Aqui IBM Seguros de report Adicionar Tá Ele vai pedir Para adicionar Aí Pronto Vamos lá Ver se a gente já consegue Acessar aqui Acessar aqui Rapidamente Vamos ver Pronto Vamos entrar aqui Login Lembrando Nesse campo Aqui Onde tem Pessoa física Certo Vamos colocar O nosso cpf E dar um enter Ou então selecionar Um ok Tá Eu sempre dou um enter Nunca consigo entrar Nesse botão ok Sempre dou um enter Que é mais prático Mais fácil Mais rápido Vamos esperar Que ele apareceu O campo Para digitar A senha Certo Vamos lá Notem que agora Ele não aparece Mais Né Aquele campo Aqui Acho que ainda Tá aparecendo Aqui Mas é isso Porque tem que Iniciar O Tem que iniciar Aqui O O computador Tá Para poder Ele Fazer a verificação Toda Então vamos Digitar Senha Fazer o login Digitar Dá um enter Clica aqui Em continuar Não foi Pronto Já estamos Aqui Login O que a gente vai fazer Agora a gente vai Importante A partir de novembro Para realizar As suas organizações Para o internetbank Você precisará De baixo aplicativo Santander Acessá-lo E o caixa eletrônico Santander Acessar novamente O aplicativo Para finalizar A habilitação Como falei Para vocês No vídeo Anterior Tudo agora Vai ter que ir A habilitar Lá no No caixa eletrônico O que a gente vai fazer A gente vem Aqui Se eu não me engano Eu acho que é Celular mobilidade Certo Para poder Estar habilitando Nosso aparelho Vamos esperar Aparecer A gente vem Desbloqueio De aparelho Pronto Vamos esperar Ele aparecer Notem que já tem Aqui Habilitar Tem aqui Android Moto G G5 Celular Dispositivo Consulta 18 do 11 E tem aqui Habilitar A gente clica aqui Habilitar Então notem Que o processamento O processo É muito simples Aí vocês vão ter Que ter Um cartãozinho Que chegou Para vocês Esse cartão Online De segurança Cartão de segurança Online É um cartãozinho Tipo um Um cartão De crédito Que vem aí Junto Quando você recebe O seu cartão Você pode solicitar Aí Tá aqui Também Pela Aqui Você solicita Eles Caso você não tiver E aí Tá informando Aqui Verifique No seu cartão De segurança Online O código Correspondente Ao novo De acordo Com a coluna Você vai ver A numeração 12 E na sequência Você vai Digitar O código Que precisa Aí Certo Muito simples E prático Clica aqui Enviar Vai mandar Um código De segurança Para o nosso Dispositivo Vamos Esperar Ele Chegar Para a gente Pronto Ele já Chegou Aqui Vamos Digitar Clica aqui Enviar Vamos esperar Pronto É aparelho Habilitado O vídeo É seu comprovante Vamos salvar Aqui Eu sempre gosto De deixar Salvo Os comprovantes Né Vou dar A televisão Que eu faço Eu gosto De salvar O comprovante Pronto Então galera Vamos lá Verificar Se ele já Está habilitado Né Então Muito simples Muito prático Você bloqueia O aparelho Você bloqueia O aparelho Também Né Pronto Já está aqui Habilitado Aqui você consegue Bloquear ele Né Muito simples Muito prático Aí E aí A gente Está Habilitando Tá Lembrando galera Que tem que Ir lá No No caixa eletrônico Também Tá Então Basicamente É isso Aqui Vocês tem A opção Aqui Muito fácil Conta corrente Você consegue Dois saldo A consulta Pagamento Veículo Transferência Empréstimo Então tudo Você tem Aqui É muito simples De mexer Não tem nenhum Vídeo De sete cabeças Tá Então a nossa aula Vai chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado E fique aí Ao próximo vídeo Fui Então pessoal Estamos aqui Mais uma vez E vou mostrar Dando continuidade A nossa série De como está Instalando E usando Os principais aplicativos Dos bancos tradicionais E dos bancos digitais Bom Essa é a terceira aula E vamos falar Sobre o banco Do Santander Bom Como eu falei Para vocês No vídeo anterior Naquele vídeo anterior Do Android Temos que ir agora No caixa eletrônico Precisa sair Em qualquer agência Não precisa ser Agência da sua preferência Sua agência Qualquer agência Você vai lá No menu Habilitar celular E habilita E tudo certinho Tá Se vocês tiverem Alguma dúvida Se eu for a questão disso Alguma dificuldade Para habilitar Vocês podem perguntar Alguém de lá de dentro E entrar na agência Fala que você Quer habilitar seu celular Para transições Que tal Que você já tem O aplicativo instalado E que só está pedindo Para você ir no caixa eletrônico Que você explica A sua situação E aí Uma pessoa de lá de dentro Eles vão Te dar umas dicas Uma orientação E até fazer isso Para você Caso você Não consiga habilitar Tá bom Então o procedimento É muito simples É muito prático Aí vocês Habilitando O celular de vocês Num caixa eletrônico Depois disso Você pode até levar O aparelho também Para lá Automaticamente Lá mesmo Se você tiver acesso A sua internet A sua internet móvel Lá mesmo Você conseguir ver Abrir o aplicativo De sua senha E ver se já está Habilitando Para você não ter que ir lá Depois novamente E tal Então se você tiver A internet móvel Você já pode levar Lembrando que Os bancos Não tem Wi-Fi Creio eu Que não tem E isso vai depender De cidade para cidade Então mais ou menos É isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui A série de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se ficou alguma dúvida Deixe aí embaixo No comentário Se inscreve no canal Dá like nos vídeos Compartilha em redes sociais E ative o sininho Para vocês sempre Fiquem informados De novos lançamentos No canal Tá bom Então o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Abraço a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau E aí E aí Tchau